Quinta-feira, 6 de julho de 2020, eu venho aqui tratar, primeiramente, de Covid-19. São Paulo, a maior cidade do país, completou uma marca terrível, 10 mil mortes. 10 mil pessoas morreram de Covid-19 em São Paulo nos últimos cinco meses. Com isso, se São Paulo fosse o país, a cidade de São Paulo fosse um país, estaria em 13º lugar no ranking mundial. Passaria Chile, Argentina, Alemanha e África do Sul. O Jornal Estado de São Paulo, onde eu trabalho, teve a ideia de usar isso numa manchete e destacar perfis, mostrando que não são números, não são estatísticas frias, não são algarismos arábicos, são vidas, pessoas que foram colhidas no meio da existência, quando podiam viver muito mais e jogadas, às vezes, numa vala comum. O Brasil está com 2.862.761 casos confirmados de Covid-19, 2.020.637 pessoas recuperadas, 97.418 mortos. Eu vi uma comparação bastante impressionante. A guerra do Vietnã matou 54 mil americanos. Estamos chegando ao dobro. Infelizmente, chegaremos. Quem sabe ao triplo, ao quádruplo. Quem disse que não chegará nos 200 mil mortos no Brasil? No mundo, são 18.752.917 casos confirmados, 11.302.021 recuperados, 706.342 mortos. Aí, a semana em que nós chegamos a esse recorde, o ministro ainda provisório, mas permanente da Saúde, o general Eduardo Pazuello, recebeu, segunda-feira, 3, uma comitiva que foi levada pelo deputado Giovanni Guerini, do PL do Rio Grande do Sul, da base do presidente Bolsonaro. Ele participou desse encontro com essa comitiva e apresentou o projeto de tratamento da ozonioterapia em pacientes com Covid-19. A prática ganhou notoriedade depois do prefeito de Itajaí, Santa Catarina, Volnei Morastoni, defender a aplicação de ozônio pelo ânus em casos que tiveram diagnóstico de novo coronavírus. Afora o aspecto escatológico dessa terapia, isso é, digamos, uma ressurreição da velha chanchada. Eu ia falar em circo, mas vamos respeitar os profissionais de circo que estão passando por um terrível momento também nessa pandemia. Vamos lembrar das chanchadas da Atlântida. Pior, é uma piada sem graça, terrível piada sem graça, do general Eduardo Pazuello da Intendência, aquele que segue atrás das tropas, segundo Napoleão. Pois bem, coincide esse número terrível, enquanto o general Pazuello, que entende tanto de medicina quanto eu, ou seja, nada, recebia essa comitiva ridícula, expondo mais uma vez o seu governo e a sua gestão ao ridículo, atroz. Ele também cortava as verbas que financiavam a Universidade Federal de Pelotas e que agora passaram a ser financiadas. A pesquisa nacional de prevalência do novo coronavírus será retomada com financiamento privado. A quarta fase do estudo será custeada por um fundo criado pelo Itaú Unibanco para apoiar o enfrentamento da Covid-19 no Brasil. Um investimento de R$ 11,5 milhões vai garantir a realização das etapas 4, 5 e 6. E, em 21 de julho, os trabalhos haviam sido suspensos depois do Ministério da Saúde ter cancelado o financiamento. E é por isso que o mundo inteiro sabe que o Brasil é o pior, o pior caso. Principalmente por causa do Ministério da Saúde, do general Pazuello e por causa do Bolsonaro, mas não só por causa dele. Eu vi, hoje cedo, na Globo News, o Dr. Drauzio Varela dando uma entrevista para o meu amigo Zé Roberto Bournier, em que ele falava muito mal do povo que não fica trancado em casa. Como é que vai convencer uma pessoa que vive, por exemplo, como camelô a ficar trancada em casa? Ele não explicou isso. Mas ele está fazendo uma profecia de que as vacinas não servirão para nada. O Dr. Drauzio é muito respeitado. Mas o Dr. Drauzio pisou na bola muito feio quando podia ter avisado da possibilidade da pandemia antes do Carnaval e não avisou. Como também não avisaram. Luiz Henrique Mandetta, que pegou fama como grande ministro da Saúde. Davi Uipi, que ficou falando em nome da ciência em São Paulo, etc, etc, etc. Ou seja, há muitos sócios na tragédia brasileira e poucos sócios na traje de comédia, porque aí só mesmo a inspiração tragicômica do Capitão Cloroquina pode nos produzir tanta falta de graça nesse humor negro. Bom, agora vamos falar de outros assuntos. Eu, o grande professor de Direito Modesto Carvalhosa, professor de Direito da famosíssima Faculdade das Arcadas da Universidade de São Paulo, lá no Largo de São Francisco, no antigo convento franciscano, me mandou por e-mail o texto do pedido de impeachment do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que ele protocolou no Senado anteontem. Esse texto também é assinado pelo desembargador aposentado Laércio Laurelli e pelo advogado Luiz Carlos Crema. Eles acusam Aras de proferir declarações que não apenas comprometem a sua reputação e a isenção para ocupar o cargo de chefe da Procuradoria-Geral da República, bem como ao desferir acusações à força-tarefa da Lava Jato sem provas, como se verá ao longo do estudo que eles mandaram junto com o pedido, notadamente aos membros do Ministério Público Federal, incorrendo na prática de crime de responsabilidade em face de proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. As declarações do Procurador-Geral, segundo os requisitantes do impeachment, feriram de morte os 12 princípios que devem ser seguidos pelos agentes públicos e militaram dolosamente em desfavor da sociedade. Eu quero lembrar também que hoje os jornais estão dando a notícia de ontem que sem Aras, Toffoli e Bolsonaro assinam acordo de leniência sem Ministério Público Federal. Ou seja, o que está havendo é o desmantelamento da estrutura que deu certo das forças-tarefas para combater a corrupção assunto que o doutor Modesto Carvalhosa entende de sobra e o doutor Augusto Aras nada entende. Aliás, eu quero dizer que esse desmantelamento está provocando um recrudescimento das descobertas de casos de corrupção durante a pandemia. Hoje mesmo a Polícia Federal prendeu o ex-deputado federal de Goiás, Alexandre Baldi, que foi ministro das cidades no governo Michel Temer e que era, até a pouco, secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de João Dória. Ou seja, a prisão do Alexandre Baldi é extremamente conveniente para o Bolsonaro porque atinge em seio dois inimigos recentes dele. Um é o próprio João Dória, que já demitiu e está substituindo o secretário de Transporte, mas não evitará a lama que se jogará sobre ele por causa da infeliz ideia. E aí vem a segunda personagem, a infeliz ideia de fazer um favor pedido pelo Rodrigo Maia. O Alexandre Baldi, na verdade, não tem nada a ver com os tucanos, nem com o Dória, mas o Dória, para puxar o saco do Rodrigo Maia, que é do DEM, que é do Centrão e que é o Botafogo no propinoduto da Petrobras, nomeou esse senhor Baldi, que foi ministro do Temer, para ser o seu secretário. E agora, eu acho, apesar de não ter nada a ver, é aquela coisa infame em que o camarada rouba de dinheiro que está sendo suado e contado para ser empregado no combate à Covid-19, assunto de saúde, não é de transporte, não é de mobilidade. Olha, esqueça qualquer possibilidade do Dória ficar fora desse jogo, ele não ficará. Então, Alexandre Baldi é uma demonstração desse afrouxamento do combate à corrupção que o professor Cavalhola está querendo combater com o impeachment do senhor Augusto Aras. Aliás, dentro desse afrouxamento, também quero dar uma notícia trágica. O senhor Gilmar Mendes acaba de, aliás, não é trágica, é trágica cômica, né? Ela acaba de tirar a obrigação do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, que é acusado de pegar propina de 140 milhões de reais e de ser o chefe de organização criminosa na área de educação, nas áreas de educação e saúde. Ele não vai mais ter obrigação de usar tornozeleiras porque a defesa argumentou que o equipamento é muito ruim e o obriga a trocar repetidas vezes por dar defeito. Então, eu achei que foi a coisa mais ridícula que eu podia trazer para você. A única coisa mais ridícula do que a introdução do reto do ozônio para curar a Covid seria isso. O cara se livra da tornozeleira porque a tornozeleira é mal feita e dá defeito, né? Aliás, o Ricardo Coutinho, na última pesquisa para a prefeitura de João Pessoa, ficou em primeiro lugar. Em segundo lugar, ficou Cícero Lucena. Cícero Lucena tem um grande efeito. Ele fez um viaduto que toda vida que chove derreta. Então, ganhou o nome de viaduto Sonrisal. Ele agora parece que vai disputar a prefeitura de João Pessoa, ele já foi prefeito de João Pessoa, com o Ricardo Coutinho. Porque, certamente, os Dilma Mendes e os ministros do Superior Tribunal de Justiça darão a volta da possibilidade de disputar uma eleição ao chefe da quadrilha lá na Paraíba. E desmoralizarão o trabalho decente do desembargador Ricardo Vital, que é uma prova de que pelo menos lá em João Pessoa ainda há juízo, né? Bom, para terminar, eu quero aqui chamar a atenção do ministro Humberto Martins, que é o corrigedor do Conselho Nacional de Justiça, para mais uma falseta do desembargador Siqueirinha, Eduardo Siqueira, aquele que chamou os guardas da Praia de Santos de analfabeto, voltou a andar sem máscara. Uma senhora o filmou sem máscara e, ao ser perguntado pelo G1 sobre isso, ele deu a seguinte entrevista, dizendo o seguinte. Uma coisa que eu ignoro são essas viaturas da guarda, esses meninos para cima e para baixo. Não dou a menor bola para eles, é um desprazer ver eles, Sique, estragando, destruindo, poluindo a praia. Eu acho que quem está poluindo a justiça brasileira é o Siqueirinha. E o ministro Humberto Martins já estava na hora de ter dado alguma punição para ele, mesmo que seja aquela aposentadoria muito bem remunerada, mas sem usar mais a capacidade terrível de julgar dessa forma. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé. E sua verdade nos salvará.